Sim, Maramirinho, que cê que xoga ao vivo Abraça meu patrão, Trilê Barros de Parnamirim Escrevi tantas coisas pra você Mas não criei coragem de te enviar Pessoalmente a conversa é outra Será que tá difícil resolver? Você parece que sempre quer enrolar Fica na sua sempre numa boa Lembrava de quando a gente começou O que aconteceu com o amor? Saudade, saudade Agora olha o ponto que chegou Será que você enjoou? Me fala O amor que a gente faz não é do mesmo jeito Você só me vê com mil e um defeitos Inventar desculpas só pra fugir de mim E o que está faltando enfim Escrevi tantas coisas pra você Mas não criei coragem de te enviar Pessoalmente a conversa é outra Será que tá difícil resolver? Será que tá difícil resolver? O amor que a gente faz não é do mesmo jeito Você só me vê com mil e um defeitos Inventar desculpas só pra fugir de mim O que está faltando enfim Inventar desculpas só pra fugir de mim Inventar desculpas só pra fugir de mim